O corpo alcança o que a mente acredita. A conexão entre corpo e mente é um assunto que tem sido cada vez mais estudado e valorizado, principalmente na área da saúde e do bem-estar. Acredita-se que nossas crenças, pensamentos e emoções influenciam diretamente no nosso estado físico e vice-versa. Quando falamos sobre o tema, o corpo alcança o que a mente acredita, estamos nos referindo a essa conexão e ao poder que nossas crenças têm em moldar nosso comportamento e, consequentemente, nossos resultados. Se acreditamos que somos capazes de alcançar um objetivo, nosso cérebro nos motiva a agir em direção a ele. Por outro lado, se acreditamos que algo é impossível, podemos desistir antes mesmo de tentar. Portanto, é fundamental trabalhar nossas crenças limitantes e transformá-las em crenças fortalecedoras para que possamos alcançar nossos objetivos. Essa conexão entre corpo e mente pode ser observada em diversas áreas da vida. Por exemplo, na prática de atividades físicas, acreditar que somos capazes de realizar determinado exercício ou superar uma marca pessoal pode nos impulsionar a fazer nosso melhor e, consequentemente, alcançar resultados positivos. Na área profissional, acreditar em nosso potencial e na possibilidade de conquistar um cargo mais alto pode nos motivar a buscar novos conhecimentos e oportunidades. Além disso, a conexão corpo-mente também pode afetar nossa saúde. Acreditar que estamos saudáveis e que nosso corpo é capaz de se curar pode influenciar positivamente na recuperação de uma doença. Por outro lado, crenças negativas e pessimistas podem levar a um estado emocional negativo, aumentando o estresse e a ansiedade, o que pode comprometer o sistema imunológico. Portanto, é importante estar atento às nossas crenças e trabalhar para transformá-las em crenças fortalecedoras, que nos motivem a agir em direção aos nossos objetivos e nos levem a um estado emocional mais positivo. Quando a mente acredita, o corpo é capaz de alcançar o que parecia impossível.